Ok, gravando um vídeo de Sega Heroes pelo BlueStacks no dia 19 de maio de 2020, ou seja, acho que vai acabar em um ou dois dias o jogo. Eu costumava jogar só no celular e resolvi gravar só como despedida, né? Aqui é a minha conta, tá todo mundo no máximo. E só pra dar uma olhada aqui, o BlueStacks vai... não, não é isso mesmo que eu queria. Tô no ranking 19.000, tem gente aqui no... 7... milhões? Não! 7 bilhões? Pra que isso? Alguém vai ganhar alguma coisa? Na verdade, assim, ele tá com mais de 7 bilhões de troféus pra ganhar... um, uma moeda. Muito bem, né? E a guilda dele vai ganhar uma moeda também. Enfim, né? E na arena eu parei de jogar arena. Eu tô no... 1190. O que tem aqui? Isso aqui não serve pra nada, o balão também não serve pra nada. O que eu quero jogar aqui, eu posso até jogar um pouco de arena, mas... A gente vai... eu vou gravar um... Ué, cadê? Playground, é isso que eu quero. A única coisa que é divertida aqui. Shield Breaker. Ok, como é que a gente vai ganhar de Shield Breaker? Eu vou usar o dragão. Ahn... Homem de Baby. Kagemaru. E... BD de ouro. Vamos lá. Ahn... Já até perdi a prática, não sei mais como jogar isso. Ahn... Ahn... Acabou com o... Ué, não sei mais como jogar isso. Ahn... Vou guardar... Os especialistas. Ahn... Ahn... Tentando trazer alguma pedra verde aqui pra baixo. Ahn... 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 E vai acabar com todo mundo. Peraí, deixa eu ver agora. Vou usar... Impressionante, como não está todo mundo no máximo, parece que esses inimigos não crescem muito. Porque antes, quando os meus personagens não estavam no máximo, a luta até ficava bem interessante. Vou pegar tudo isso daqui. Vamos dar uma olhada na minha guilda? Super macia cega, hein? Ai, ai, está acabando. Esse pessoal aqui está jogando arena. Sete dias atrás... Nove dias... Dez dias... O povo realmente parou de jogar. Treze dias... Onze dias... Ok. Tem algum chefe? Tem uma dremagem. Pode ser que depois eu jogue a dremagem. Drememar, né? Ok. Cadê o... Aqui. Próximo é Focus Fire. Então... Eu vou usar... A equipe... Jet Set Radio. Cadê o beat? Vamos lá. Ih, eu coloquei... Não, Gun. Que o Axel quer? Vamos atacar a Mimmy primeiro. Tá ótimo. Isso aqui. Ele vai curar o DJ Professor K. Mas tudo bem. Agora o beat que não está se curando. Oh, boy. Eu tenho que jogar... De forma inteligente aqui. Preciso... Tirar essa aqui. Tchau, Mimmy. Ah... Tirar o coração. Vou curar um pouquinho. E erro. Ele não vai se curar tudo bem. Tá vendo? Tá vendo? Antes... Quando eu não tinha os personagens no máximo... A batalha aqui até que ficava interessante. Tinha de mim. E aí, eu vou usar... Vou usar... Sente o chopper! Sente o chopper! É, acabou com todo mundo aqui. Não tem nem graça. Bill Elementor. Vou usar... É, Valquíria Chronicles. Ah, ué! Aqui... Ok, vamos lá! Cata Killer! Já se foi! Aqui, aqui! Aí, aqui, aqui! Ao menos... Deveré! Ao menos... Beleza! Respira bem! Ó! Olha bem! Olha bem! Olha bem! Está todo mundo em silêncio Ahn Não sei o que fazer Vai atacando assim, guarda A mana para os próximos aqui Ahn, vamos lá Era para atacar essa, mas beleza Então vamos atacar agora Eu gosto que o Valkin ataca duas vezes Ahn, ele ataca com... Agora eu faço combinação de joia verde e das de rali Burst damage Ahn, quem usa aqui? Estou pensando, estou querendo fazer uma combinação aqui que é a de golpe crítico Que é o Capitão Nishima É tudo golpe crítico aqui Ahn Olha lá, lá foi um golpe crítico Outro golpe crítico, outro Não posso dar mole não Nossa Nossa Música do... Ahn Ahn Um dos... Super Monkey Ball Eu não sei qual é O jogo, não sei Enfim Send in the choppers Long haul Long haul Long haul Ok, esse é o que eu mais gosto de usar essa segunda combinação Tio Bae Janna Knuckles Axel No final a Janna vai estar atirando, tipo, quase um milhão Não vai estar tanto porque eu vou matar o Alice muito rápido Mas antes eu conseguia atirar quase um milhão, pelo que eu te pareço Em um ataque só Não, acho que não chegava a um milhão Um milhão talvez seja exagero Mas era alto Ok, podia fazer mais uma estrela aqui pelo menos Esse tem que tomar cuidado porque quase é muito difícil se curar E a defesa deles também Eles não são lendários É, eu tenho que começar a me ativar Tem que começar a pensar em usar o Tio Bae pra Curar quem está morrendo ali O outro problema é que o Tio Bae, ele não se cura, ele só cura os outros É que nem o... Ahn B.D. Joe Eu preciso de amarelo Ok Ih Então, tudo bem Amarelo aqui, vai curar aqui Knuckles Sim Acho que vai curar o Wax agora Acho que vai curar o Wax agora Acho que vai curar o Wax agora Ah, o Tio Bae já está morrendo, não tem como curar ele E os inimigos vão focar no Tio Bae Parece que a inteligência artificial foca em quem está morrendo É com menos medo Eu acho Pelo que eu entendi Pelo que eu observei Preciso de umas moedas Pego umas moedas Só três? Não 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 Vou tirar um milhão de vida. O Tio Bey já está com menos da metade. Eu não vou usar o Axel porque eu só vou conseguir duas moedas e não seria um desperdício. É, eu acho que eu consegui meio milhão sim, setecentos e poucos mil. Mais gente aqui, mais moedas eu ganho, então é melhor esperar para eu usar o Axel. Ok, setecentos e oitenta e sete mil. Vamos, mais moedas. Ela está com... Como é que... Vai! Como é que eu faço? Ela levou o boost... 20 vezes. É uma pena que está acabando já. Queria chegar no máximo de vida possível, mano. Ó, o máximo de... Ó lá, vai no Shubei. 1 milhão e 300 mil. Realmente, eu estava certo. Ah, o Tio B não pode morrer. Ah, tá com o Douglas, tudo bem. Toma, ele é um milhão e trezentos mil. Remove Taunt. Esse daqui eu vou fazer o seguinte, eu vou usar... Pra ficar mais... Interessante, só comuns. Então, aim. Cream cheese. Hum, vamos lá, Blaze. E... Não tem ninguém que pude, vamos lá, Rolf. Vamos, vamos lá, Rolf. Rolf. Ok, ah... Ok. Eu tenho que pegar esse verde pra tirar o... É, o Taunt sumiu. Agora ele vai atirar dali. Aí, a Inge vai atirar dali. Ah, não, é o outro ataque dela. Ok, não tem problema. Vamos lá. Vamos lá. Toma Até com comuns é fácil. Acho que o... A fase mais difícil do Playground é o... Esqueci o nome agora. Acho que é Remove Special? É com aqueles banana... Os ladrões de banana do Super Monkey Ball. Avoid Debuff. Que combinação geralmente eu gostava de fazer. Vamos usar o... Do Virtual Fighter. Cadê o Akira? E aqui é a Pai. Aqui é a Pai. Vamos lá. Sacar a Blaze primeiro, né? Ai, caramba. Fui errado de novo. Não era aquilo que eu queria, mas... Acabou. Aqui é a Sarah já... Tá, ok. Ah, 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 ok. Consegui... Ai, caramba. Melhor atacar o do meio. Pra ter atingido mais gente. Isso! Quanto que eu tô de... 168. De dano... Mais dano. E isso, continua. E isso, continua. Tem que aqui... A Sarah segura sozinha, mas também só ela. Vamos ver. Ataca aqui. Vou atacar esse, já que ele vai atacar com Double Vision. Toma ali. E o LESC já era. Muito fácil. Vamos fazer um pouco mais de desafio. Vamos escolher um... Um time bem... Ué, cadê? Nath. Esse time aqui é o que eu menos uso. Outer Beast. Ninguém se cura aqui, eu acho. Ah, não sei. Acho que tem algum que segura depois que se transforma. E esse vai ser difícil. Vamos lá. Boa aí. Não sei. Ah, mentira que ele tá com... Counter. Ah, é. Uma delas... Botou Counter no pessoal aqui. Ah, o Champion of Zeus, o Wired Dragon, consegue se curar depois que se transforma. Então, isso vai me ajudar um pouquinho. Momentaneamente. Toma ali. Toma esse também. Toma ali. Ih. Acabou já. Ah, tem mais um, hein. A gente reparado aqui. Eu só vou levar os�가. Tinha mais um... Seu presente é que eu teria guardado os... 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 As... As... Os... O... Tu... O... 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 Ok, eu completei o Playground, não sei nem por que eu fiz abrir o balão, não sei nem por que eu fiz abrir o balão Ah, aquilo, eu nunca consegui presentes, eu poderia conseguir agora, mas tipo agora que o jogo tá acabando, mas qual o sentido? Bom, vamos jogar uma arena? Vamos lá, meu time principal que eu tava usando ele é esse, então vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa interessante aqui Acabou com esse Silver Vou botar Perception, vou botar Silver Vou botar Perception Ahn Vou botar Perception Vou botar isso aqui Vou botar aqui Vixe, acabei com tudo mesmo Ok, vamos jogar mais isso Acho que agora eu vou de Survival Ih, isso aqui eu já tava fazendo, vou reiniciar Vou fazer desde o começo Com quem? Vamos fazer um time só de comuns Apesar que... Então vai de raro Acho que eles são raros? Vamos fazer um time só de comuns Ahn Ahn Na verdade Vamos fazer o seguinte Vamos fazer um time Que... Crie bastante vida pra... Ué Como é que... Todo mundo foi selecionado aqui Vai com eles, então Já que eles foram selecionados Nem percebi como que consegui fazer isso Seleciono o pessoal do Chuchu Rocket A minha intenção era Como a Chupia tem 1217, eu ia botar o O Chui Que aumenta 243 mil De vida E no verde colocaria a Amy Que também aumenta a vida De todo mundo Porque a Chupia ficaria com A maior vida possível Que eu pode fazer Eu não sei se a Eu não sei se o Gongong tem a maior vida Gongong com O Chui, talvez seja, mas Depois a gente vê isso Se eu lembrar Eu não vou usar o especial ainda Porque esse match não vai ser Vamos usar agora Próximo Continua usando eles Tira os Curações Tira os Curações Eu acho engraçado que ela aumenta a evasiva no máximo possível Que ela pode Doar 130 de bônus Mesmo assim Eles conseguem me atingir Facilmente Eu sei que eu Consegui desviar dos ataques Bem mais frequente Mas não vai acontecer Vou jogar mais um com eles Depois eu troco De franquia Atacar o Ai Ai primeiro Ele vai ser mais chato Não Eu não vou usar o T-B Nem Ainda ataca o defesa grande Ah, defesa não escuda É, eu acho que se foi Ele acabou a boca Tchauzinho Ok, próxima franquia Eu vou usar Shinobi Joe Musashi Ribana E a guerra Cadê a Ribana? Ok Vamos Vamos lá Você vai me encher o saco? Ele não sobreviveu O povo aqui está ficando forte Acho que isso aqui não é playground Não É, aqui eu também não consegui curar ninguém Eu queria subir Eu queria subir O mano do Joe Tudo bem Porque aqui eu ia descarregar todo mundo Vamos lá Ok Continua com o Shinobi Ah, caramba Era pra usar o Joe Primeiro Ele vem Acho que ele ataca todo mundo Ok Era pra usar a Ribana em outro Porque ele estava quase morrendo Foi um desperdício de ataque Mas tudo bem Posso criar um escudo E guardar os especiais Ah Ele cortou o meu escudo O escudo Ah, ele ignora o escudo Esqueci Não tem problema não Chega de Shinobi Vamos tentar outro Vamos ver Vamos ver Não, não, não Já saí House of the Dead Vamos lá Essa Ribana aqui vai ser perigosa Eu vou acabar com ela Mais rápido possível Oh, não Curar o Hebtan Curar o Hebtan Curar o Hebtan Ok Quantas que eu tenho? Faltam quatro Vou jogar mais um e depois eu troco Hum, aqui vai ser complicadinho Acho que a gun É mais perigosa Que o gun Ok, hora de trocar Eu ia jogar Phantasy Star, então vamos de Phantasy Star Phantasy Star deve ser um dos mais fortes relativamente Só porque eles têm Apesar, bom, sem contar as franquias que tem capitão Ah não House of the Dead tem dois lendários também Eu ia falar de Phantasy Star é um dos mais fortes porque tem dois lendários Mas não é o único caso, mas tudo bem Tem duas lendários, ah bom É, eu ia falar Tem duas lendários, mas tem um comum em Rolf Mas House of the Dead tem Thomas Rogan que também é comum Ahn É Deus vai ser bem chatinho Melhor gastar tudo aqui Especial dela E aí Deus vai ser bem chatinho Rambulga Rambulga Qual o signal? Volta para o Streets of Rage Voltam dois Vou jogar mais um com esse e depois... sei lá qual Esse aqui é mais perigoso Vamos no Shadow Ih, vou acabar com ele Vou jogar um o fogo Vou jogar um o fogo Vou jogar um fogo Vai, usa? Vai, sai Ahn... Eu vou jogar o fogo Camalhos! Agora o último. Quem eu posso usar aqui no último? Um de Streets of Rage. Não tem nenhum lendário. Supostamente pode ser um dos times mais fracos do jogo, mas é um deles. Hmm, Bidjom vai ter que ser o primeiro. Ainda está vivo. Ah, vamos nessa. Foi fácil. Muito fácil. E Dá uma olhada aqui Não tem mais nada o que fazer Então na verdade Vou terminar por aqui Vou jogar só isso daqui Sei lá Colocar no automático pra ver Ah, eles são os mais Os mais fracos de qualquer jeito Pega pipoca Quer dizer, não dá nem sentido de fazer pipoca Dá até um papo do que isso Tô rico Pois é Eu vou ver se amanhã Ah, vamos jogar a Dermagem Então Vamos ver se amanhã Eu gravo mais uma vez O Playground E o Survival Ah, não Eu vou fazendo a Dermagem Daquela equipe Que é essa equipe aqui Tio Bay, Sonic, Axel E Shadow Acho que é isso Vou botar no automático Vamos ver como é que eles vão se sair Bem-vindo ao meu Dementia Quem você conhece antes? Ahn Não, vou Vou atacando só a Dermagem Ou não Porque o ataque do Sonic E do Axel Conseguem atacar os outros dois É, por isso E por isso mesmo que eu prefiro focar na Dermagem Em vez de tentar matar os outros primeiros Para causar o ator do Y-Man Para causar o ator do Y-Man Para causar o ator do Y-Man Ahn Ahn Capo, capo O personagem que eu mais odeio Ahn Ahn Vamos lá, gente Vamos lá, Shadow Shadow tirou mais de 4 milhões ali Acho que eu já cheguei a tirar mais de 6 uma vez Se não me engano, eu consegui Doze, talvez tenha sido seis. Talvez tenha sido dezesseis milhões. Consegui tirar doze milhões ali, se não fosse nada. Como se não fosse nada não, como se fosse nada. Eu imagino que está até sem reação. Daqui a pouco ela vai tirar alguém da luta. Calma, ela está tão sem reação que não deu nem tempo dela atirar alguém da luta. Geralmente eu atirava no máximo dois. Dava tempo dela atirar dois. Ah, pera aí que não dava para atacar. 73 milhões de dano. Bem legal. Bom, é isso. Vou ver se amanhã eu gravo... Vou ver se amanhã eu gravo o próximo playground. E survival, arena, enfim. É isso aí.